Vítimas da enchente em Pichuna do Pará recebem auxílio. No último sábado, 75 famílias de Pichuna do Pará receberam o benefício do Sua Casa, Programa Habitacional Estadual que concede auxílio para construção, reconstrução, reforma e ampliação de casas de moradores carentes. Essas famílias foram atingidas pelas cheias que causaram transtornos na região de Pichuna. A Companhia de Habitação do Pará, gerenciadora do programa Sua Casa, vai invertir somente com esta ação mais de R$ 560 mil. Entre os contemplados nesta entrega estão 12 famílias que tiveram as casas inundadas pela água da última enchente na cidade. O valor concedido para aquisição de material de construção e para pagamento de mão de obra é de até R$ 20 mil. Todos os valores são calculados, levando em consideração dados previstos em uma tabela técnica. Uma pessoa fica ferida em explosão de barco no Marajó. Uma embarcação pegou fogo nesta segunda-feira em Melgaço, no Marajó. Segundo testemunhas, a embarcação explodiu após um dos tripulantes da partida no motor. As chamas se espalharam rapidamente. Uma pessoa que estava dentro do barco, na hora da explosão, ficou ferida. Ela está internada no hospital de Melgaço. PM evita a entrada de grande quantidade de entorpecentes em Santarém. Policiais militares que atuam no 3º Batalhão da Polícia Militar, com sede no município de Santarém, na região do Baixo Amazonas, a apreender uma grande quantidade de entorpecentes durante uma operação realizada no final da noite do último sábado, em uma das praias da região. Denúncias anônimas informaram para os agentes que um grande carregamento de entorpecentes iria ser entregue no município. Segundo as informações, a droga chegaria em uma embarcação que iria aportar na praia da Sudã. Imediatamente, foi montada uma operação para apreender as drogas e prender os envolvidos no crime. Ao se aproximarem do local indicado, os militares perceberam a movimentação de um veículo, que estaria deixando o local. O condutor fez uma manobra brusca e fugiu em direção à praia ao perceber a chegada dos policiais militares. O suspeito conseguiu chegar à praia e fugir em uma pequena embarcação que o aguardava no porto. Ao realizar uma busca no veículo abandonado pelo homem, os militares encontraram mais de 30 quilos de pasta base de cocaína e mais de 360 quilos de maconha tipo skunk.